Pois bem pessoal, vamos aqui retomar o nosso estudo sobre o artigo 206. Antes de fazer a leitura do artigo 206, dos seus incisos e trazer considerações sobre eles, eu quero aqui trazer uma consideração sobre o que devemos levar em conta quando estamos estudando legislação. É bom lembrar o seguinte, quando estivermos estudando legislação, nós temos que levar em conta que existem termos na lei que trazem a ideia de algo obrigatório e existem terminologias que trazem a ideia de que algo é facultativo. Então há palavras que trazem a ideia de obrigatoriedade e há palavras que trazem a ideia de que aquilo que está disposto na lei é facultativo, é opcional. Um exemplo está aqui no artigo 206. O artigo 206, por exemplo, diz que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, conforme em alguns princípios. Observe que o termo será, a palavra será, traz a ideia de que os princípios conforme o ensino será ministrado, eles são obrigatórios. Então observe, o artigo 206 nós vamos considerar como sendo o artigo dos princípios. E esses princípios conforme o ensino será ministrado, eles são obrigatórios. Observe também que esses mesmos princípios, eles aparecem na LDB. E a LDB acrescenta mais alguns. Mas vamos aqui focar no que diz o artigo 206 da Constituição Federal sobre os princípios conforme o ensino será. Olha só, são obrigatórios. Os princípios conforme o ensino será ministrado. Outro ponto também a se considerar sobre os princípios é de que existem princípios que abrangem tanto a rede pública quanto a rede privada. E existem princípios que abrangem somente a rede pública. E nós vamos estar vendo isso na leitura dos incisos. Vamos lá. Primeiro princípio conforme o ensino será ministrado. O ensino será ministrado com base no seguinte princípio. O primeiro princípio, o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Nós entendemos que não basta que o poder público garanta o acesso, garanta a vaga. É importante que além de garantir o acesso, que além de garantir a vaga, o poder público possa viabilizar condições para que o estudante permaneça na escola. Nós podemos citar um exemplo básico, os programas, as políticas sociais. Essas políticas sociais, como por exemplo o Bolsa Família, é uma política que contribui para a permanência do estudante na escola. O passe estudantil é um exemplo de uma política que contribui para a permanência do estudante na escola. Então, além do poder público garantir a vaga, também tem que garantir condições para que permaneça na escola. Podemos citar também a própria infraestrutura que influencia na permanência do estudante na escola e uma diversidade de outros fatores. Então, a ideia que você tem que extrair do artigo 206, inciso 1º, é de que para além do acesso, o poder público tem que viabilizar condições para que o estudante permaneça na escola. Segundo inciso, e é o segundo princípio conforme o ensino será ministrado. É a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, observe que este é um outro princípio que deve ser levado em conta no ensino. Terceiro princípio, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Eu quero aqui fazer a seguinte consideração sobre esse princípio. Olha só, o ensino será ministrado com base no princípio do pluralismo de ideias. Então, a escola é um espaço plural. E além desse pluralismo de ideias, também vai haver um pluralismo de concepções pedagógicas. Normalmente, eu recebo alguns questionamentos, algumas perguntas do tipo, É possível dizer que eu sou totalmente de tal tendência e de que eu sigo determinada tendência, ela é acabou? Eu digo o seguinte, que no exercício da docência, que na nossa prática enquanto docente, embora a nossa instituição, embora um determinado sistema de ensino possa ter como base determinada concepção pedagógica, Eu sempre acredito que no fazer pedagógico, no fazer pedagógico da sala de aula, nós acabamos nos apropriamos de elementos de cada uma das tendências. É aqui onde entra, por exemplo, essa questão do princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. É claro de que nem todos os professores avaliam do mesmo jeito. É claro, vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Vamos supor que um sistema de ensino tem como foco a avaliação formativa na organização do seu sistema de ensino. Observe que a avaliação deverá girar em torno da avaliação numa perspectiva formativa. Para tanto, nem todos os professores avaliam com os mesmos instrumentos nessa perspectiva formativa. É claro de que todos devem seguir, por exemplo, a perspectiva formativa, porque é o que está determinado pelo sistema de ensino, mas observe que no fazer pedagógico, no exercício docente, eles não vão utilizar os mesmos instrumentos. É aqui onde entra essa questão do pluralismo de ideias e principalmente de concepções pedagógicas. Vamos aqui a um outro princípio que está disposto no artigo, no inciso 4º. É o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Observe que existe a ideia da gratuidade, e essa ideia da gratuidade, ela vai ser de modo restrito para a rede pública. Observe a terminologia, os termos estabelecimentos oficiais. Todas as vezes que a legislação trazer o termo estabelecimentos oficiais, está se referindo às instituições públicas de ensino. Então a gratuidade do ensino, ela vai ocorrer nas instituições públicas. E normalmente, em provas, as bancas tendem a cobrar essa questão da gratuidade, como sendo em todos os estabelecimentos de ensino do país. E de fato não é. Essa gratuidade é apenas para os estabelecimentos públicos. E voltando aqui para o inciso 3º, que eu acabei esquecendo de citar sobre ele, é a questão da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então vai ter no país instituições públicas e privadas. E no que diz respeito às instituições privadas, a legislação vai trazer algumas condições para o ensino à iniciativa privada. E aí nós vamos aqui estabelecer algumas diferenças. Por exemplo, a Constituição, ela diz que o ensino é livre à iniciativa privada e estabelece duas condições. Mas a LDB também diz que o ensino é livre à iniciativa privada e estabelece três condições. Então é bom nós fazermos essa ligação com as legislações também.